Andressa Suíta vai subir no palco hoje com Gustavo Lima. Segundo fontes, é bem provável que isso aconteça e os filhos também. Momento mais esperado. É isso aí, galerinha. O grande dia chegou. O boteco do Gustavo Lima em Goiânia. E olha que estrutura maravilhosa. É o maior da história. E um dia muito especial, né? O aniversário do embaixador. Então já vem deixando o like no vídeo e se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Gustavo recebeu nesse dia várias homenagens ao seu aniversário. Muitos fãs anônimos e muitos famosos também deixaram em suas redes sociais as felicitações e parabéns ao maior artista da atualidade no país. E os filhos do sertanejo já estão prontinhos para o evento do ano. Gabriel e Samuel se arrumaram ali e cortaram os cabelos para esse show que promete demais. E a mamãe Andressa Suíta? Será que ela vai subir no palco? Com certeza vai estar maravilhosa e tudo indica que hoje aconteça isso. Um dos dias mais esperados há tempos pelo público. E a musa deve subir no palco segundo fontes aí. É bem provável, viu, gente? Nós estamos na torcida para que isso aconteça. Afinal, será que existe ocasião mais especial do que hoje? Parabéns, embaixador, pelos 33 anos de idade. Qualquer novidade, traremos aqui pra vocês sem enrolação. Já começou lá, viu, gente? Tem muitos artistas se apresentando. Inclusive já se apresentou o Thiago Brava, o Xande Avião, Matheus de Cauã e logo, logo, Gustavo Lima estará no palco. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha!